Jóia, pessoal, Sétimo A, Serrano, bom dia! Bom dia! Muito bem, vamos ver aqui, rever, na verdade, cálculo, faltou acento, com porcentagens, porcentagem. Aqui, ó, o problema, em uma eleição, um candidato recebeu 45% dos votos válidos, o que correspondeu a 13.500 votos. Qual foi o total de votos válidos nessa eleição? Então, A, 21.000, B, 45.000, C, 60.000, D, 30.000, como fazer isso? Esse problema vai aparecer na sua prova com outros valores, obviamente. Essa tabela, eu já vou deixar lá, não deixo agora no celular, hein, de forma nenhuma. Então, essa tabela vai estar lá prontinha para você, para você não ter nem que esquentar a cabeça, né, porque você está no sétimo ano, e não tem problema. Aqui, é uma eleição, nós temos aqui votos válidos, taxa porcentual, porcentagem. Uma linha do total, essa linha aqui, tabela, comando o total, e essa linha comanda as partes. Por favor, vamos chamar a atenção do cara que está filmando agora. Votos válidos. Você conhece o total de votos válidos? Não, porque está pedindo. Então, esse aqui é o nosso amigo X. Não sei qual é o total. Tá. Você sabe a taxa porcentual total de qualquer coisa? Sim. Vai ter sim. Não. Qual é? Total, total, agora de cinco? Total não é 100% não, gente? 100% corresponde ao total de abova valor. Se você tirou oito, você tirou oito, você tirou cem por cento. Qual é a história? Se você tirou quatro vírgula oito, você tirou sessenta por cento. Pô, vocês acompanham o qual há tanto tempo. Tem que entender que sessenta por cento é uma parte de cem por cento, não é isso? Olha aqui, total é cem por cento. Agora vamos para a parte, parte de votos válidos recebida pelo candidato, 13.500 votos válidos. Qual foi a taxa percentual dessa parte? 45% Muito bem, agora vamos explicar a lógica desse problema aqui. Aqui, ó. Ei, prova de história. Total oito. Porcentagem? Cem por cento. Esse total oito está correspondendo a cem por cento. Está para cem por cento. Agora aqui, quatro vírgula oito. Isso não é total, isso é sessenta por cento. Então é total para total, parte para, parte. Você vai entender isso aqui, ó. Vou botar agora escrito de outra forma. Vou escrever votos para porcentagem. Aqui. Vou indicar assim, ó. O total, estou falando igual, votos. Está para total de porcentagem. Assim como a parte de votos está para a parte porcentual. É igual na prova, tá? Oito está para cem por cento. Quatro vírgula oito para sessenta por cento. É assim que funciona. Ei. Isso aqui, a gente começa a estudar em classe de equivalência de uma fração lá no sexto do ano. O que é classe de equivalência? Praça de equivalência é um conjunto que tem as frações. E quando você fizer em qualquer uma delas lá uma redução, e o reduzido, 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 ela vai até uma irredutível. Por exemplo, se você pegar a fração, nem ouro. O que você pega? Uma coisa inteira, com o mesmo jeito que não está passando a fração, nem ouro. Uma, duas, três, quatro horas. E que depois vai chegar em meio e falar, eu não entendi nada da sua matéria. E eu ficaria admirado se tivesse entendido. Pra você obter o meio, Você parte isso aqui ao meio, Pegar um e parte em duro por dois. Essa que eu pintei é uma metade. Estou ensinando o raciocínio que sai daqui pra ali. Agora, se eu pegar essa mesma coisa inteira aqui, Vou tentar desenhar de novo. Não sei se foi o problema, mas imagina que é a mesma vez. Pegar aqui e partir ao meio. E partir ao meio de novo. E considerar isso aqui. Eu estou agora com dois quartos. Todo mundo sabe disso? Sim. Não tem informe que não. Olha só, como é que você saiu do sexto com a... Empurrado? Você foi empurrado com o cêntimo? Marqueiro, você que falou não, vai lá no meu canal e começa a nossa infração para iniciar. Olha lá, você vai ver uma pizza enorme assim, começa a partir e ver o outro e tal. Aí vai vendo. Aí depois que você vê a fração para iniciante, Você pega assim, fração para sexto ano. Depois, no século. Depois, você pega assim, classe de equivalência de uma fração. Depois, você vai pegar assim, frações como razão. Depois, volta, classe de equivalência e proporção. Fala lá. Vamos ensinar um pouco de sua hora. Você está vendo que isso aqui é uma metade? Sim. Que um foi partido por dois? Sim. Você viu que agora o mesmo um foi partido em quatro partes? Sim. E que essas duas aqui correspondem a essa aqui? Sim. Outros quartos. Claro, sim. Não, não, não. Gente, se o Pedro lá comeu a metade e eu comi dois quartos, aí eu comi mais. Gente, você está me jogando aqui? Dá um pausa e traz para a sua cabeça aberta. Três. Olha aqui. Dois, um. Pessoal aqui, ótimo. Meio é igual a dois, quatro. Olha para mim agora aqui assim, ó. Quanto é um vezes quatro? Quatro. E dois vezes dois? Quatro. Entendeu isso aí? Que um vezes quatro é quatro e dois vezes dois também é quatro? Isso chama-se verificar se as frações são equivalentes. Agora, veja bem. Você sabia que essa representação pode ser escrita equivalentemente assim? Um está para dois, assim como dois está para quatro? Que esse símbolo aqui tem o mesmo significado que esse aqui? E o mesmo que esse aqui? Sabia ou não? Mas isso vai ser... Isso? Pois é. A pessoa não presta atenção, mas tem que ver. Você sabia que este dois pontinhos significa divisão? E que essa barra também significa divisão? Tanto é que se dividiu a bênção em quatro partes. E que isso também significa divisão? Mas então pra essa divisão é igual. Agora, olha aqui por mim. Esses dois termos estão no meio. São chamados de meios. Meios, porque esse é meio e esse está no meio também. Não é porque é um meio, não é? Esses aqui são chamados de extremos. Es-tre-mos. Por quê, professor? Porque estão nas extremidades. E da extremidade, as pontas, é igual a fortaleza. Extremo direito, extremo esquerdo. Meio, meio. Observe isso. Dois vezes dois? Quatro. Um vezes quatro? Quatro. Então eu vou enunciar a propriedade fundamental das proporções. Atenção. Isso aqui é uma proporção. Pronto. Tem gente conversando aqui, olha. Isso aqui é uma proporção. Acho interessante. Quero ver pra escola, aula de matemática, conversando aí. Isso é uma proporção. O que é uma proporção? Uma igualdade entre razões. Qual é a propriedade fundamental das proporções? Então vou escrever aqui porque dá tempo. Hoje tem duas aulas seguidas. Pro-fri-e-da-de-fundamental Atenção aí atrás Das proporções Isso aqui, eu estou te adiantando Mas ele não vem nada da sexta série Tem classe de equivalência, tá? Ah, você não jogou a passão na sexta série Como é que você passou por sete nomes? Ah, passou todo mundo O digital das proporções É essa aqui Que nós já tínhamos a ver O produto Produto Dos Meios É igual Se é ficou bem penhão É igual Ao Produto Produto Dos Extremos Ó, gente Aí nós Acabamos de ver isso aqui, hein? Vamos colocar aqui de novo Dois Vezes Dois É igual a um Vezes Quatro Agora eu vou falar pra você Até minha avó Que está morta Enterrada Há mais de seis anos Se ela vê isso aqui Ela já entendeu Porque ela sabe que dois vezes dois dá quatro Quatro Mil vezes quatro Quatro O que você fez? Dividir Olha, como assim Pessoa que está sendo Divacar Vamos falar aqui, né? Dividir O que é dividir, pessoal? Qual é a operação? Divisar? Toda responde isso? Por favor Pelo amor de Deus Não Me faça perguntas Que você já sabe a resposta Agora olha aqui Quando eu escrever Isso Está aqui Eu vou escrever da seguinte maneira Que é Total De vó X De Perseguar o total Sem A parte De votos Treze mil E quinhentos A parte percentual Quarenta E cinco Conseguimos isso aqui, né? Ok O que eu vou brincar aqui? Produto dos meios É igual ao produto dos Ex-terros Como eu quero saber X Eu vou ler de trás Para frente O produto dos extremos É igual ao produto dos Meios Então faça isso Por favor Vamos lá Sequência Aqui Quarenta e cinco Vezes X É igual A cem Ei garoto Para começar A cem vezes Treze mil Treze mil e cinco Vou tirar o pontinho De trás Para confundir Com o dedo Pessoal Fecha a pena Pessoal Quantos X Eu tenho aqui? Quarenta e cinco Quantos eu tenho? Quarenta e cinco Eu quero Quanto de medo? Uma perna Quantos X eu quero? Um Um X É um que eu quero Como é que eu Obtei o Um Tendo quarenta e cinco Divido Por Quarenta e cinco Vou apagar Aqui Porque já está gravado Tá Beleza Vou deixar Bom Então Vou falar o seguinte Segue Que se eu quero X Eu vou pegar Os quarenta e cinco Não fala agora não Por favor Você Me atrapalha Com a raciocera Eu vou dividir Por quarenta e cinco Aliás Você ao invés De estar falando Deveria estar prestando Atenção aqui Vou pegar também O outro lado E fazer A mesma Coisa Dividir por quarenta e cinco Olha só Para eu obter Um X Se eu estou com quarenta e cinco Eu divido por quarenta e cinco Ok Porque quarenta e cinco Dividido por quarenta e cinco É quanto? Então é isso que eu estou fazendo Eu gosto de pôr assim Todo mundo entende Segue daí Que Um X É igual A Cem Vezes Treze mil E quinhentos Dividido por Quarenta e cinco Tá Eu poderia Aqui agora Se eu tivesse uma máquina De celular e tal Vou te pegar Cem Vezes Treze mil E quinhentos Dividido por quarenta e cinco Porém eu estou fazendo Um cálculo na mão Porque eu quero me preparar Para o Enem Que só usa Lápis Cérebro E borracha Às vezes Eu nem sei se permite Tiro de borracha E caneta preta Ou azul Então eu percebi De cem De cem E quarenta e cinco Tem um MDC Que aquelas três garotas Anália que eu estou querendo saber O que que é MDC? Múltiplo divisível Máximo Divisor O maior divisor Por um de cem E quarenta e cinco É cinco Ambos são divisíveis Por cinco Então eu vou dividir Quarenta e cinco Por cinco E vou dividir Cem Também Por cinco Quando eu fizer isso Eu vou encontrar Aqui Vezes O treze mil Gente que está falando Tem uma pessoa Que parece que está rezando Tem alguém que faz Uma novena Alguma coisa assim Dentro de sala Eu vou lhe botar Não Aqui é vinte E esse é nove Tá? Vai Ó Cem por cinco Dá vinte Agora aqui Cem por cinco Dá nove Agora eu vou fazer Essa quantinha aqui Vinte vezes Treze mil e quinhentos E Dividir Por nove Eu acho que eu posso apagar Essa figura aqui Né? Sim Tá O outro eu vou deixar lá Vou fazer um rascunho aqui Ó Fica assim Vamos lá Tu ia botar Treze mil e quinhentos Treze mil e quinhentos Vezes Vinte Vezes Olha aquele cara Ó Tá vendo esse zero aqui? Toma ele e deixa aqui Tá bom? Por quê? Que é zero Vezes zero É zero Zero Vezes cinco é zero 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 Vezes três é zero Zero Vezes um é zero E zero Mais alguém É alguém Quanto que é zero Mais dois? Dois Zero mais três? Três Zero mais nove? Três Então eu não preciso De encher de zero aqui Pra somar Parto pra esse aqui Dois vezes zero Zero Dois vezes zero Zero Dois vezes cinco? Três Dez Vai um Dois vezes três? Sete Mais um Sete Dois vezes um Dois Agora eu vou Dividir por nove Aqui mesmo Pra aproveitar a conta Baixo vinte e sete Regrau Vinte e sete Dividido por nove Três Três Também tem alguém aqui Jogando Da boada, né? Três vezes nove Fala de sete Agora você O que eu vou te dar aqui Atenção na linha de repórter Tá vendo aqui Primeiro dígito aqui Três Qual das respostas Que tem o primeiro dígito Do três? Três A letra D Então é essa aqui Mas se quiser continuar aí Se você abaixar esse monte E fizer aqui Um, dois, três, quatro Vai dar um Dois Três Quatro Trinta mil Vamos Não, 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 não Soltou aqui, ó O produto Que custa Oitenta e nove reais Foi vendido Com desconto de Sete Quanto Se pagou Pelo Mesmo Você vai pegar Vai Sete Vezes Oito Eu vou Fazer De uma outra Forma Agora Eu fiz na aula anterior Com Sete Vezes Isso Sete Aquele 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 Entendeu? Não, que não dividia não Desconto É subterrinho, certo? Sim Você vai dividir o resultado Se quiser na divisão Você vai dividir Calma aí Eu poderia fazer Ó Eu poderia calcular o desconto Atenção Eu poderia calcular o desconto Que o desconto É sete por cento Vezes Oitenta e nove Certo? Pessoal E Depois que eu calcular isso aqui Que vai dar um valor Eu subtraí Do total Então pagou C Total Pessoal Menos Sete por cento Vezes Oitenta e nove Aí Vou até botar assim Pra ficar tudo parecido Ó Você não tem centavo Néu Aqui Agora veja bem Isso vai dar um valor aí Só que eu Vou fazer A solução dois Tem gente começando Agora Meu amigo vai falar Mais alto Que eu vou ter porro Hoje Vou fazer uma solução dois Ah, ali é um, né? Essa é a solução um Que você já viu Que é gravado Tudo certo A dois É a seis Aqui, ó O total É cem, não é? O quê? Mas tem muito desconto Não tem? De quanto? Sete por cento O que é descontar? Subtrair Ao fazer essa subtração Você encontrará Noventa e três Por cento Isso aqui É o que ele pagou Porcentualmente Se ele pagou essa taxa Porcentual Basta você agora Fazer o cálculo Então em cima Do valor Do produto Pagou-se Noventa e três Por cento De Oitenta e Nove Reais Eu vou colocar Só oitenta e nove Só porque Porque não tem centavo Aí vai Dividir Vai dividir Por cem E multiplicar por eles Agora vai multiplicar Noventa e três Primeiro vamos transformar Esse D aqui Da operação Noventa e três Vezes Oitenta e nove Que é igual a Agora sim Dividir por cem Certo? Como você está falando aí Eu vou dividir A por cento Vou dividir Isso por cem Isso é igual a Zero Pêro Noventa e três Vezes Oitenta e nove Para aí essa conta Posso fazer aqui Nesse rascunho aqui Pode botar ali embaixo Professor Aqui é muito apertado Sim Então vou fazer assim Ó Oitenta e nove Zero Noventa e três Vezes Acompanha o menino aqui Responda Três vezes nove Sete Sete Com dois Três Vezes oito Quatro Mais dois Seis Seis Nove Vezes nove Oito e um Oito e um Isso Lembra aqui Nós nove Vezes nove Tira um daqui E dá oito Oito Mas que número é nove Um Então aqui é oitenta e um Nove Vezes nove Oitenta e um Um Vai oito agora Aqui é zero Porque zero Nove Nove Vezes oito Tira um Dois Sete Dois Completo Com dois Setenta e dois Mais oito Oito Somando Sete 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 Dois Dois Oito Quantas casas decimais Totais tem aqui Nenhuma aqui Duas aqui Nenhuma Mais duas 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 Então tem Duas casas decimais Aqui Duas Se dois ficou Por outro Duas Casas Decimais Totais É total Né? É soma Então vai ter que ter Duas também Aqui Vamos contar Duas Uma Duas Duas Vergonha Que número Tem Oitenta E dois Vêgula Setenta E sete Qual é? Então O valor Fácil Aí Pode responder Lá vai estar o cabalito Letra A Letra B Letra C E o letra B Um deles Ganhará esse valor Moriu? Vamos lá Vai Vai Você sabe o que é o trabalho Aham Conversões Conjuntos Em uma escola Eu gostaria que eu não conversasse agora Você me atrapalha aqui Tem uma escola de setecentos alunos Sabe-se que Trezentos Eles Gostam de sorvete de morango Trezentos e quarenta Tem uma escola de